Nós não temos absolutamente nada contra nenhuma religião, nada contra, cada um faz o que quiser. E nós não trouxemos este povo aqui para debochar deles e muito menos para dizer que eles estão tomados por espíritos malignos, em nome de outras coisas que se vendem por aí e que usam essa religião, a crença das pessoas, para ludibriar as outras pessoas no sentido do seu próprio interesse econômico, entendeu? Nós trouxemos porque o Brasil é um país assim, que acredita em todas as coisas, que é uma miscigenação de raças e que, portanto, todas as crenças e todas as religiões têm que ser respeitadas. Eu tenho formação católica, mas eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma religião. O que eu acho esquisito é que o Brasil permita que certas religiões que estabelecem como verdadeiros impérios econômicos tripudiem os outros para poder vender o seu próprio produto. Deus não é um produto à venda, ao contrário. Foi por isso que ele acertou os mercadores do templo, porque Jesus Cristo nunca acertaria ninguém. Ele queria dizer que o templo é o lugar das pessoas acreditarem, não de venderem coisas.